Aqui no autório do Faustão, aqui, vamos aqui. Tudo bem? Tudo bom, Faustão? Que prazer, que alegria. Os meninos lá, não. O Isaac e a Laura? Estão com a Mena em casa, assistindo o Faustão. O pai e a mãe trabalhando aqui, eles estão lá, que nada. Estão fazendo festa lá. Estão com certeza. Olha aí, a gloriosa Fernanda vai estar amanhã em Goiânia, quinta em Brasília. Para contratar os shows da Fernanda, é 2-1, 2-4, 8-7, 2-8, 2-3. 2-1, 2-4, 8-7, 28-23. Foi muito difícil juntar essas duas. É uma rivalidade muito grande. São duas mulheres que não se suportam. Entendeu? Foi o marido delas, o Emerson, que é o diretor musical, que fez um trabalho incrível. Meu marido. Olha que loucura. Essas duas, nasceram no mesmo ano, se conhecem desde os 16 anos. E por incrível que pareça, dá para mostrar, mesmo num outro tipo de música, que é um gênero diferente, que sofre preconceitos, como alguns outros gêneros também sofrem. É verdade. É que essas duas se conheceram, se tornaram amigas a ponto de... Aline, que é casada com um ótimo zagueiro, jogou no São Paulo, Palmeiras, Portuguesa, Cruzeiro, Flamengo, Botafogo, jogou na Espanha, que é o Gilmar do Santos. Eu lembro dele bem, eu sou ligado no futebol. E o Gilmar é um ótimo zagueiro técnico, muito bom. Olha aí, eles foram assistir ao Jogo do Brasil, esse último, as famílias juntas. Olha aí, mostra aí um trechinho para mostrar para a galera. Ninguém acredita que é possível você ser concorrente, mas não precisa ser inimigo. Não, concorrente nós somos. Nós somos parceiras mesmo. Somos amigas há muitos anos. E nós somamos força o tempo todo. Estamos mostrando a hora do regime. Olha aí. O gol ficou engasgado na garganta, né, Faustão? Esse dia. Amanhã eu vou ver como é que vai ser. Afinal, a galera Carla Prata, Carol Nakamura, as repórteres da galera têm perguntas. Primeiro para falar, por que se chama gospel ou evangelho? Para vocês darem uma resposta para a galera. Porque, na verdade, gospel vem do americano. Aliás, a música gospel teve entre os maiores astros Elvis Presley. Para vocês terem uma ideia, a influência da música negra, jazz, rock, blues, vem do gospel. Do gospel norte-americano. Isso. gospel significa... E isso que vocês fazem é o gospel brasileiro. É o gospel brasileiro, mas com muita influência americana também, né? Ô, Esquiavão, por favor. Esquiavão veio até de preto hoje para puxar o saco da banda tudo hoje. Ô, você que está aí de manequim de funerária. Meu, explica para a galera, então. Você que estudou tanto isso. O gospel vem do inglês antigo, significa boa mensagem. E vem dos cantos de trabalho dos negros das fazendas. E depois isso foi para a cidade e se estabeleceu como gênero musical. E como você falou, influenciou todos. O Elvis, pouca gente sabe, ganhou três grêmis como cantor de música gospel. Tem quatro ou cinco LPs lançados como cantor de gospel. Maravilha. E o evangélico vem do grego. Então, por isso que a galera é mensagem do evangelho, como é uma boa mensagem no caso do gospel. Boas novas. Afinal, quando você conheceu... Como é que foi o que você conheceu, Aline? Foi cantando junto? Onde foi? A gente se conheceu na mesma igreja, né, Aline? É, na comunidade da Vila da Penha na época. Na verdade, eu me converti aos 16 anos num show gospel no Rio de Janeiro. E a minha história já foi diferente. É, ela foi criada na igreja. Eu cresci na igreja, Fausto. Eu também sou de família gospel. Agora, o gospel tem que ser uma igreja específica ou não? A pessoa pode gostar da música gospel e ser de outro tipo de igreja. A música gospel é pra todos. A música gospel é pra todo mundo que tá assistindo agora. Independente de religião. Independente de religião. Mas todo mundo. A independente de igreja e religião. Pode seguir uma igreja ou não. A independente de igreja ou religião. A mensagem do evangelho do gospel, o evangelho das boas novas, ela é transmitida através da música. A música é o nosso meio de comunicação. A gente tem uma mensagem firme de vida, de paz, de família, de amor. E quem é que não quer uma mensagem como essa? Não é verdade? Agora, Aline, tem compositor específico especializado nesse tipo de música ou não? Qualquer compositor pode fazer uma música gospel. E pode fazer. Não só isso. Temos de melodia, como também de letra, principalmente. Tem vários compositores, né, Fernanda? Mas eu acho que tem que viver essa verdade, né, Aline? Exatamente. Porque pra você compre... Não adianta pregar uma coisa e fazer ouro. Então, isso aqui em 90, esse ano tem eleição. Isso é muito importante o que elas estão falando. Não adianta nada vir aqui, porque tem muita gente que pulou. O gospel tá dando dinheiro. Então, vamos pra lá e tem uma vida do capeta e vai cantar gospel. Não dá certo. Até porque... Não funciona porque o povo vê. O povo vê no olho isso, né, Aline? Existe essa percepção. Aliás, é a mesma coisa que você tem que ver no olho de candidato, é a mesma coisa ver com o olho de cantor, quem trabalha em televisão, essa coisa. Vamos lá, então. Dona Carla Prata. Que pergunta tem a galera aí, calinha? Fausto, eu tô aqui com a Sara, de Horizônia. Oi, Aline, tudo bom? Tá aqui? Tô procurando, tô procurando. Achou. Tá aquele unduga. Tô procurando aqui, tá ali, ó. Sara? Sara. Olha, eu tenho um casal, Júlia e Pedro, eles adoram você. Tá sempre assistindo seu DVD. Ai, que lindo. Gostaria de saber se você faz show só pra adulto ou faz pra eles também. Já vai ter gosto infantil, tem que preparar. Tá vendo? Não, na verdade, já tem. Tem disco, você não tem preparado ainda. Ela tem. Tem. Faustão, a gente tem um trabalho. Então, atenção, você quer fazer uma festa, você tem um monte de sobrinho que você odeia, que é sobrinho endiabrado, leve a Aline Barros, que ela fica oito dias com os seus sobrinhos. Fica todo mundo liberto. Que ela aguenta o filho dela, o Nicolas, e o Nicolas vai dar um tapa na cabeça dos moleques. Isso tem sido utilizado por muitas famílias, independente do meu trabalho. É verdade, porque assim, a criança fica relaxada na frente da televisão, porque é algo assim muito interessante. Mas é uma música só alegre ou música pra ficar relaxada e a criança come cinco dias? Não, não. Como é que é? Música alegre, tem todos os ritmos, mas a criança, a mamãe e o papai que gostam, não é, Sara? Cara, você adora isso, seu filho fica lá... Quando o Silvano já tem seu filho, Sara? Tem seis e um ano e nove. Brincadeira. A mãe tem doze e um ano e o terceiro e seis e dois de novo. Carol, na camura, onde você está, Carol? Oi, Fausto. Quem está com você? Estou aqui. Comigo está o Júnior de Sepetiba. Ele tem uma pergunta pra Fernanda. Fernanda, você sempre cantou música gospel ou você cantou outro tipo de música? Sua voz é muito linda. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. Quando eu era adolescente, eu tive um tempo cantando música secular, mas quando eu me converti aos 16 anos, quando eu tive esse encontro maravilhoso com Jesus, eu decidi dedicar toda a minha arte de teatro, de música, de harmonia, das firulas que eu sabia, de tudo que eu tinha ouvido pra Deus. Foi uma coisa, assim, sacerdotal, sabe? Eu peguei tudo que era de talento meu e falei, vou usar pra Deus. Foi uma entrega completa. Mas eu já cantei música secular, sim, na adolescência, dos 13 aos 16 anos. Mas o que elas estão deixando bem claro aqui é que você tem que ter uma vida em função do que prega a sua igreja, a sua... É uma verdade. Não adianta você vir aqui e só fazer quais, quais, quais. Atenção, Carla. Qual a tua pergunta, Carla? A minha pergunta é a seguinte, é pras duas. Existe algum tipo de censura nas letras de músicas gospel? Como é que são feitas essas letras? As letras são feitas dentro de um princípio e a base pra se fazer uma música é a própria palavra de Deus, que é a Bíblia, né? E a Bíblia é a essência. Ali você encontra... A matéria-prima vem toda da Bíblia. A matéria-prima é a Bíblia. Ali tem poesias lindas. Ali, quando você tá lendo a Bíblia, você tem ideias, tem criatividade. Vem tudo na sua cabeça. Isso vai brotando, brotando, brotando. E aí você acaba escrevendo. Mas não existe censura, não. Existe inspiração direcionada dentro de um assunto que é a Bíblia, que é enorme. Você tem vários assuntos dentro da Bíblia. Amor, família, compaixão. Quem não leu a Bíblia, eu leio e depois você vai entender tudo o que elas estão falando. Assim.